Se você estiver comendo, para, ou então pausa o vídeo, come aí, depois você volta e continua. Porque eu vou te mostrar aqui seis pratos brasileiros que são dignos da série de filmes Jogos Mortais. Então se eu fosse você, ficava ligado nessa lista aqui, se alguém te oferecer um desses aqui, corre. Mas antes eu quero avisar aqui que a minha intenção não é criticar nenhuma cultura aqui do Brasil, né, de nenhuma região. E eu falo isso porque alguns pratos aqui que eu vou mostrar vêm da região Nordeste, né, como você deve imaginar, porque lá tem umas comidas assim que o pessoal do Sudeste não entende muito. Meus pais são nordestinos, eu amo culinária nordestina, mas eu gosto assim, de cuscuz, farinha de mandioca e por aí vai, né. Mas tem uns pratos nordestinos, ou do Sul, ou de qualquer outro lugar aqui do Brasil que são terríveis e eu vou falar sobre eles. Então se você é da região aí, de algum desses pratos que eu vou falar aqui, não precisa se sentir ofendido, porque eu tô falando do prato em si, tá, da região, não tem nada contra nenhuma região do Brasil, muito pelo contrário. E o primeiro prato que eu acho que poderia ter saído de um filme dos Jogos Mortais é buchada de bode. Como eu sou de família nordestina, pra mim soa muito familiar, assim, apesar de eu nunca ter comido esse prato, é algo que não parece algo de outro mundo, buchada de bode. Mas se você pesquisa na internet como é feito e vê fotos, você descobre que são vísceras de bode, né, primeiro que é um animal muito simpático, né, não deveria nem matar o bode. Mas a buchada é pra aproveitar o que não é carne, entre aspas, nobre do bicho. Então, assim, é rim, coração, o que tiver fígado, e tudo isso é cozido dentro de uma bolsa feita com o próprio estômago do bode costurado. É um prato típico da região nordeste, mas que nem todo mundo tem coragem de comer. Na verdade, a palavra, não sei se é coragem, né, mas a gente pegar um animal e destruir ele e comer as vísceras, isso não é coragem, na verdade, é coragem de comer. Tá, ok, entendo essa expressão aí que as pessoas falam, acabei de falar também, tô pensando nela agora. Mas coragem não é exatamente isso, né, na verdade é uma covardia, o que a gente faz com os animais, esse prato é resultado de uma covardia também. Assim como o bife com batata frita ou a coxinha de frango, tá, não é porque é do nordeste. O próximo prato eu já comi bastante quando eu era pequeno, né, como eu disse, meus pais são lá do nordeste, e eles comiam toda semana em casa um prato chamado mocotó. Muita gente que tá me assistindo sabe o que é, eu tenho certeza, come também, mas eu tenho muita certeza também que muita gente só ouve falar, né, mocotó, nem sei o que é direito. O mocotó nada mais é do que as patas do boi, né, tira ali o casco, eles serram, literalmente, com a serra mesmo, os ossos do boi, e aquilo vai pra panela, né, todos os pedaços ali, e vira uma cartilagem em volta daquele osso. E dentro daquele osso do mocotó, né, o osso da pata do boi que tá na panela ali, as pessoas batem e tiram uma espécie de um creme preto, que nada mais é do que a medula do osso. Então se alguém te oferecer mocotó, também corra. Esse prato que eu vou falar agora talvez seja o mais conhecido de nome aqui, porque se come também bastante no sudeste, que é a dobradinha. A dobradinha, olhando assim, não é um prato feio, não posso dizer que é um prato feio. Você olha e normalmente tem linguiças, tem um monte de tempero, cheiro verde, às vezes tem feijão branco também, que é muito bonito. Mas o que é a dobradinha? Você já parou pra pensar? A carne usada na dobradinha, ela tem uma textura esponjosa, literalmente esponjosa, e ela é o estômago do boi, também conhecido como bucho. E se alguém fez esse bucho, estômago de boi, na sua casa, você sabe que o cheiro é perturbador. Quando eu era pequeno, eu comia esse prato, mas eu comia assim duas vezes só. Apesar dos meus pais comerem sempre também, quase toda semana, eu não conseguia, porque quando minha mãe tava fazendo, o cheiro atravessava a minha cabeça. É algo realmente muito fedido, não dá nem pra descrever, não vou nem arriscar descrever o cheiro aqui, caso você nunca tenha sentido. Então, se você for a um lugar e te oferecer em dobradinha, sai fora. Outro prato típico aqui do Brasil, que parece ter saído de um filme de terror, é o sarapatel. Esse prato, na verdade, surgiu em Portugal, mas foi adaptado e é bastante comum aqui no Brasil. E trata-se dos miúdos de porco, coração, rim, fígado, o que tiver. Pode ser também de cabrito ou de borrego, que é um ovino, um cordeiro, que ainda não tá na idade de reprodução, ou seja, de uma criança cordeiro, digamos assim. Então, eles matam esses animais, tiram as carnes que eles consideram nobres, e aí o que vem de víscera, coração, pulmão, rim, tudo isso é cozido e faz-se ali uma espécie de uma feijoada sem feijão, digamos assim. Mas a característica principal do sarapatel é que no meio dessas carnes aí, que definitivamente não são nobres, tem também uns pedaços de sangue coagulado. Eles coagulam o sangue desses animais, pode ser sangue de porco ou de cabrito, como eu falei, ou do borrego, e aí eles cortam em cubos e colocam nessa mistura aí, que é o sarapatel. Chinchim de bofe. Eu acho que esse é o prato menos conhecido. Tenho certeza que muita gente que tá assistindo aí nunca nem ouviu falar o que é isso. Bofe não é bode, tá? É bofe. Também não é aquela expressão, ah, um bofe, um garoto. Não, não é isso. O chinchim de bofe nada mais é do que um guisado, do que um cozido de pulmão de boi. Pois é, você já se imaginou comendo o pulmão de um outro ser vivo? Mas é assim que é feito esse chinchim de bofe, e tem outros pratos também que são feitos com bofe, que nada mais é do que o pulmão de um animal. E por último, eu vou falar aqui sobre o chouriço, que é conhecido assim aqui no Brasil, mas que é um prato que surgiu na Espanha com o nome de morcia. Olhando assim, parece uma linguiça, e de fato é feita de porco, só que é feito com as partes menos nobres do porco. Então, mesma coisa, coração, rim, língua, o que tiver, eles colocam nessa linguiça pra aproveitar tudo. Também muita gordura, que não é aproveitada em outros lugares, eles colocam nessa linguiça, e pra pintar tudo de vermelho, eles colocam bastante sangue. E essa é a característica principal do chouriço, ele é basicamente uma linguiça de sangue e vísceras. E tudo isso é colocado dentro do intestino do animal, ou seja, das tripas do animal, e amarrado em formato de linguiça. Então você tem ali um pedaço de intestino, com um monte de coração, rim, língua, o que tiver, envolvido com muito sangue e gordura. Bom apetite! Se você gostou do vídeo, pra saber o que são essas comidas brasileiras aí, ditas exóticas, mas que eu acho mais a que deveriam ter saído de um filme de teor, se você gostou de saber, pra ficar longe delas, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Em breve eu volto, um grande abraço, tchau!